Sabe como é que os cara tá sem? Sempre com nota de cem Sempre com nota de cem Na estádia de um antigo de Calvin Klein e Mercy Bands Cortando todos os kits e vários plaquetes sem Se eu chamar suas amigas elas vêm também Elas admiram nossa firma e nós sempre vai além Sempre com nota de cem Sempre com nota de cem Na estádia de um antigo de Calvin Klein e Mercy Bands Cortando todos os kits e vários plaquetes sem Se eu chamar suas amigas elas vêm também Elas admiram nossa firma e nós sempre vai além E aí Pereira Detona Funk Cê é louco hein cachorreira Tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Cada produção é MC milionário Não tô te entendendo Sabe como é que os cara tá sem? Sempre com nota de cem Sempre com nota de cem Na estádia de um antigo de Calvin Klein e Mercy Bands Cortando todos os kits e vários plaquetes sem Se eu chamar suas amigas elas vêm também Elas admiram nossa firma e nós sempre vai além Vai lá na estádia de um string Bands botando todos os kits e vários plaquetes sem Tu tá ligado que os moleque é os mais top e nós é sem limite Sente o ronco da raia busa Vem na vinha dar um peão Vem com MC Clare Eu te apresento em sua sentação E as mais top se impressionam Com seis quilos no cordão No rolê de fim de semana Se assuntou com a mansão Seguindo além Sempre com nota de cem Sempre com nota de cem Na estádia de um antigo de Calvin Klein e Mercy Bands Cortando todos os kits e vários plaquetes sem Se eu chamar suas amigas elas vêm também Nós admiram nossa firma e nós sempre vai além